Música Bem, esse movimento é o movimento que visa cobrar do governo a construção, a solução da escola classe número 1 aqui da cidade estrutural. Há mais de um ano que essa comunidade vem sofrendo com a falta da escola. Os alunos são deslocados daqui para a 315 Sul e também para a escola da EAP. E é uma forma desimana e também não se encontra uma solução. O governo não nos diz se vai construir uma nova escola, se vai demolir a escola, se ele vai buscar novas salas de aula, o que ele vai fazer. E a comunidade fica apreensível porque o ano letivo de 2014 está chegando e nós não encontramos uma solução ainda para essas crianças. Como eu disse, é desumano as crianças saírem daqui 6 horas da manhã, dia como hoje, que foi um dia chuvoso. Então, você percebe que a ausência é bastante significativa dessas crianças. Então, o movimento é para buscar uma solução, buscar através do secretário de educação ou que chegue ao mesmo governador para que possa resolver o problema dessa escola, que a gente entende que não é somente dessa escola, porque também não temos escolas de nível médio. Todos os alunos desejam que o salzinho do grau tem que se deslocar na estrutural ou para o Guará ou para o Cruzeiro. Legenda por Sônia Ruberti